Sobre as disposições das normas extrajudiciais acerca do tratamento e proteção dos dados pessoais, julgue o item que segue. Será exigida a identificação do solicitante para as informações, por via eletrônica, que abranjam dados pessoais, salvo se a solicitação for realizada por responsável pela unidade, ou seu preposto, na prestação do serviço público. Delegado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. 145. Será exigida a identificação do solicitante para as informações, por via eletrônica, que abranjam dados pessoais, salvo se a solicitação for realizada por responsável pela unidade, ou seu preposto, na prestação do serviço público. Delegado. 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 Texto.